Policiais federais em parceria com agentes do Instituto Chico Mendes percorreram mais de 12 quilômetros durante sete horas de trabalho dentro da mata fechada no Parque Nacional do Iguaçu. A operação se deu a partir de uma denúncia anônima de frequentadores da reserva. Quando os agentes chegaram, encontraram um verdadeiro campo de matança na área de preservação ambiental, que corta os municípios de Matelândia e Serranópolis do Iguaçu. Os policiais e agentes de fiscalização contabilizaram que foram destruídos nove campos de caça, locais que estavam preparados com iscas para atrair os animais. Os policiais destruíram três acampamentos, provavelmente de caçadores. A Polícia Federal acredita que pela estrutura montada nesses acampamentos, trata-se de um grupo especializado de caça que atuava na região já há algum tempo. Contudo, ninguém foi encontrado nos locais de busca. De acordo com a Polícia Federal, a tática da caça predatória ainda é muito comum na região, apesar da proibição no Parque Nacional. Apenas no primeiro semestre deste ano, a Polícia Federal prendeu 24 pessoas por crime ambiental na fronteira com a Argentina e aprendeu 16 armas. O crime ambiental é passivo de prisão, dependendo da modalidade da prática. Apenas no perdão. O crime ambiental é passivo de pausa, o crime ambiental é passivo de tique em Colícia Federal. Apenas no seis das novembro após a Argentina e Houston soul. Apenas no perdão. Apenas no recessão. Apenas noCP. Apenas no videogame ambiental é passivo deala, Obrigado.